Essa bolsa transversal Golden Fenix também, ela tem uma textura super diferente aqui do couro. Olha só, ela tem uns dois tons, aqui ela é um café, assim, um tom terroso, aqui um marrom escuro. O fundo dela é um pouquinho estruturado, da marca Golden Fenix, super qualidade. Os metais são dourados, vamos ver aqui a parte de trás, olha, tem uma divisória com zíper. Olha só que legal essa textura do couro dela. Couro sintético, viu gente? Olha, então ela tem fechamento por zíper e por dentro ela tem divisória ali, ó, com zíper e sem zíper. Ela tem um tamanho muito bom, o forro dela é maravilhoso, cabe bastante coisa.